Oi minha gente, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje nós estamos aqui no bairro da Enfruzilhada, na avenida Beberibe, um trânsito bem ameno, né, do lindo, e a gente vai pela avenida Beberibe e mostrar o bairro do Arruda. Hoje, Recife dos Meus Olhos vai ao bairro do Arruda. Espero que vocês gostem do vídeo, já peço que deixe seu like, seus comentários. Vários, aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para receber todos os vídeos. Vamos em frente. Aqui nós estamos passando por várias localidades, até chegar por essa mesma avenida Beberibe, até o bairro do Arruda. Vem comigo. O bairro do Arruda é vizinho do bairro da Enfruzilhada, do bairro de Água Fria. Temos vídeo aqui no canal, para os que se interessarem em ver o bairro de Água Fria. Tudo isso, a avenida Beberibe passa por todos esses bairros. Já estamos chegando ao bairro do Arruda. Vamos mostrar alguns pontos principais desse bairro. Para os que conhecem, já devem estar percebendo que nós estamos chegando no ponto que chama mais atenção no bairro do Arruda, que é o estádio do Santa Cruz Futebol Clube. Aqui nós vamos nessa paradinha para mostrar o estádio do Arruda, o estádio José do Rego Maciel, é o estádio do Santa Cruz Futebol Clube. E é ladeado por várias avenidas. Aqui nós estamos no cruzamento da avenida Beberibe, com a avenida Professor José dos Anjos. Entre as duas margens, entre as avenidas, tem esse canal, canal que vem cortando vários bairros, desde Andorra Norte, desde Casa Amarela. E aqui as duas margens do bairro formam a avenida Professor José dos Anjos. Aqui o lado esquerdo do canal, usamento da avenida Beberibe, com a professora José dos Anjos. Como vocês podem perceber, lá ao lado direito da avenida, aqui o lado esquerdo da avenida, que passa, esta avenida passa por baixo das arquibancadas do estádio José do Rego Maciel. Estamos mostrando isso para vocês agora. E a avenida, ela segue por baixo do estádio. Se dá as imagens, né, da parte de fora do estádio. Hoje não tem jogo no estádio, por isso que está esse vazio nas ruas, né. Para aqueles que não conhecem, quem não são do Recife, conhecerem por fora o estádio, a construção, né, e as avenidas que o circulam. Ou seja, Professor José dos Anjos, Avenida Beberibe, vamos circular no estádio. Vou te mostrar algumas dependências, rapidamente, do estádio e da sede do Santa Cruz Futebol Clube. E é o ponto de referência do bairro do Arruda, nós estamos mostrando para vocês. aqui é a parte mais próxima, nós estamos nas dependências, na parte térrea da sede, do Santa Cruz Futebol Clube, do Recife. Aqui um posto da área restreita para sócios, né, e sim na área de l'alteira. Aqui do Cusa. Por que não bora? E Félio, compara o sol, vai. Estou mostrando um pouco da independência para sócio do clube. E uma visão do estádio, uma visão frontal do estádio. Aqui já de volta à parte de fora da sede. Nós estamos chegando do lado esquerdo do estádio da famosa rua das Bolsas. Esta rua passa pelo lado esquerdo do estádio para quem vem pela Avenida Beberibe. Seguimos por ela te mostrando mais um pouco das dependências da sede do estádio do Santa Cruz Futebol Clube. Que é a grande referência aqui no bairro do Arruda. Vamos entrar mais um pouquinho aqui para te mostrar e mostrar algo mais das dependências por dentro do muro. Vamos colocar assim. Aqui, por exemplo, é o veículo que leva principalmente o pessoal da base para os treinos. Os profissionais também. Para o campo de treinamento. É um transporte todo adesivado com as cores e o símbolo do Santa Cruz. Voltamos aqui à parte de fora, rua das Moças. E vamos circular até voltar de onde nós mostramos a professor José dos Anjos. Claro que o bairro tem outras coisas interessantes, mas o ponto principal do bairro, a referência, é esse estádio do Santa Cruz. Aqui é a rua das Moças. Para o lado esquerdo, nessa faixa, ela segue e nós, nós continuamos circulando aqui já na rua Petronila Boteiro. É o nome desta rua, é a rua que circunda parte de atrás do estádio, né? Na frente é a rua da Biberibu e essa parte de atrás, rua Petronila Boteiro. Estamos contornando e estamos voltando para a avenida Professor José dos Anjos, pelo lado posterior ao que nós estávamos no início. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários e seu like.